Começou a operar hoje em Catanduva, nova empresa de transporte coletivo que foi contratada em caráter emergencial. É a Via Sol Paraty, que deve ficar na cidade por um prazo de 180 dias. E quem está por lá, lá na cidade inclusive, fala com a gente agora, é a Joyce Cremonese. Oi Joyce, boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Isso mesmo, a empresa Via Sol assumiu oficialmente hoje, às 5 da manhã, os primeiros ônibus já começaram a circular. São 17 veículos que tem aí, mais, menos, aliás, no máximo 10 anos de circulação. Então são veículos consideravelmente novos. E a população, né, eu conversei aqui com o pessoal, disseram que logo nos primeiros horários tiveram algumas confusões porque as pessoas esperavam que eles iriam circular no horário da empresa Jundiá, que era a que estava, né, muito tempo na cidade. Então o pessoal estava acostumado a pegar o ônibus 15 para as 8, para chegar às 8 no trabalho. Mas aí o ônibus não saiu 15 para as 8, saiu, por exemplo, 5 para as 8, né, um novo horário. Aí teve gente que chegou atrasado no trabalho. Então, nos primeiros horários tiveram aí essas confusões e também alguns motoristas que são novos, não estão acostumados, né, com as linhas, também acabaram fazendo essa linha, às vezes que tinha aí um percurso de 30 minutos, fizeram em 40, 50 minutos. Mas parece que agora, ao longo do dia, aí tudo já se normalizou, né, o pessoal disse que já está melhor, gostaram dos ônibus, que são realmente mais novos, como eu disse, né, e a expectativa, então, é que nos próximos dias tudo se ajeite. Outra orientação que a empresa passou também é com relação ao bilhete eletrônico, né, para as pessoas, principalmente, que têm acima de 60 anos, estudantes, foi montado na frente do terminal uma tenda, né, para que as pessoas possam fazer esse cartão e conseguir aí utilizar o transporte com mais tranquilidade. Quem ainda não fez, é idoso, não tem esse bilhete eletrônico, não tem problema, é só apresentar o RG e pode utilizar o ônibus de forma gratuita. Uma reclamação da população também é com relação ao valor, né, 4 reais, o pessoal ainda achando que é um valor um pouco alto para o transporte aqui de Catanduva. E toda essa novela começou lá no dia 15 de dezembro, quando o contrato com a empresa Jundiá terminou, a prefeitura não conseguiu, então, fazer, renovar esse contrato, né, e aí ela mesma teve que assumir esse serviço de forma emergencial, com ônibus reservas, foi aquela confusão toda. E aí, no dia 7 de janeiro, a empresa, teve uma outra empresa que assumiu também esse transporte, né, e aí ela permaneceu também por mais alguns dias, só que também foi aquela confusão, e aí a prefeitura teve que assumir novamente, então, o transporte, aí utilizando, então, os ônibus escolares. Então, agora, a empresa, então, via sol, assume o transporte, e a gente espera, né, Jéssica, que as pessoas tenham uma condição melhor para poder ir trabalhar, fazer aí as suas atividades aqui na cidade de Catanduva. É, agora é tudo uma readequação, né, Joyce, mas daqui a pouco as coisas se ajeitam. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.